A EFAESA vai reforçar as atividades de inspeção e fiscalização no território nacional para evitar a especulação de preços. A EFAESA vai reforçar as atividades de inspeção e fiscalização em Tile e nos municípios durante a implementação da cerca sanitária. Segundo o Inspetor-Geral da EFAESA, Ernesto Monteiro, a medida baseia-se nas preocupações da população sobre o preço de mercadorias e qualidade do bens da primeira necessidade em lojas e quiosques. A Autoridade de Inspeção efetou também o controle das atividades econômicas no território. A EFAESA relatou que entre 2020 e 2021 restaram-se dezenas de casos de inflação, 14 dos quais foram já submetidos ao Ministério Público. Almir Afonso, Miguel Falchay e Artadali.